Problema, eu vou dar uma olhada nisso agora e já aviso vocês, tá? Ok. Desculpa. Sem problema. A propósito, Gabi, algum aluno me mandou uma mensagem aqui dizendo, ó, a professora ainda está assim, com a vinheta, agora parece que foi. Entramos, entramos. Vamos? Sim? Pronto. Bom, intercorrências usuais desse momento pandêmico em que estamos. Eu queria só resgatar a minha saudação à nossa audiência, aos integrantes da nossa mesa nessa primeira manhã de atividades, me apresentar. Eu sou o Daniel Carvalho, sou mediador dessa sessão inaugural da Conferência Internacional da Cátedra Jean Monnet da FECAP. A conferência, ela se inicia hoje e vai até o 20 de novembro. Gostaria de convidar a nossa audiência a acessar a página da conferência e checar a programação. A estrutura, em regra, dos nossos dias de evento, ela é composta por mesas temáticas pelas manhãs, atividades essencialmente para docentes na parte da tarde, com grupos de trabalho e workshops, e com um novo conjunto de mesas temáticas no período noturno. Eu acho que vale a pena ressaltar algo muito emblemático sobre o alcance desse evento e que marca o início dos nossos trabalhos, que é contar com a ilustre presença do embaixador Inácio Ibanhas, que é embaixador da Delegação da União Europeia no Brasil. Entre as variadas dimensões da atuação da Delegação da União Europeia no Brasil, vale destacar o papel da Delegação e o seu apoio ao longo do tempo a pesquisadores e a pesquisadoras de temas europeus. Em um evento como esse, com essa natureza, isso não poderia deixar de ser ressaltado e ser celebrado. Bom, dito isso, gostaria de convidar o embaixador para trazer a sua saudação inicial. Embaixador, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Daniel. Bom dia a todos e todas. Presada a Dra. Cláudia Marconi, professora da Cátedra João Mone na FECAP. Presado o Dr. Rafael Miranda, coordenador executivo do Instituto Brasil União Europeia e da Cátedra João Mone na FECAP. Presada a Dra. Laura Ferreira Pereira. Presado o Dr. Paulo Borba Casella. Presado o Dr. Daniel Campos de Carvalho. Presado os professores e estudantes. Eu estou profundamente honrado em participar desta conferência internacional da Cátedra de Jean Mone na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. E gostaria de transmitir meu agradecimento especial à FECAP por me fazer este convite. Gostaria de começar reiterando minha admiração e respeito pela Rede Jean Mone no Brasil. A Academia é um ativo fundamental na definição da política externa e na apresentação de soluções para superar nossos desafios atuais. E a Rede Jean Mone no Brasil é essencial para continuar a promover nossa parceria estratégica. Porque a Rede sabe ver com os olhos críticos o que acontece em ambos os lados do Atlântico. Porque a Rede fomenta as novas gerações de estudantes e pesquisadores no Brasil e na União Europeia que vão continuar a desenvolver conhecimento. Porque a Rede apresenta novas ideias para uma melhor formulação de políticas públicas futuras. E, finalmente, porque a Rede sabe também questionar políticos e diplomatas. Por isso, é com enorme prazer, mas também com sentido de responsabilidade, que eu divido com vocês este primeiro painel sobre as relações estratégicas Brasil-União Europeia. O Brasil foi um dos primeiros países a estabelecer relações diplomáticas com a então Comunidade Econômica Europeia, em 1960. Desde então, a relação bilateral foi progressivamente incorporando as diferentes dinâmicas que a evolução dos contextos históricos europeu e brasileiro proporcionaram aos níveis de interlocução política e econômica entre eles. Observa-se o empenho das duas partes em assegurar uma evolução incremental das relações bilaterais, a fim de consolidá-las, aprofundá-las e ampliá-las em toda a extensão proporcionada pelo objetivo comum de garantir a nossos cidadãos mais e melhores oportunidades dentro de um marco sustentável de desenvolvimento econômico e social. O enquadramento legal das relações bilaterais abriga-se necessariamente nessa evolução incremental, avançando gradativamente de mecanismos de sustentação e ampliação do intercâmbio econômico e comercial para o escopo mais abrangente de uma cooperação de interesse mútuo entre parceiros iguais, abarcando, entre outros, os setores da ciência e tecnologia, energia, transportes, telecomunicações, educação, cultura, saúde e meio ambiente. A projeção e convergência do aprofundamento da construção europeia e da redemocratização brasileira sob fundo de processo de globalização impulsionador de alteração significativa nas relações econômicas internacionais permitiram-nos alcançar o conjunto de acordos que atualmente balizam nossas relações bilaterais. O Acordo Quadro de Cooperação em 1992, o Acordo Quadro de Cooperação Financeira Banco Europeu de Investimento de 1994, o Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica de 2004 e o Quadro de Cooperação União Europeia Mercosul de 1995. O continuado adensamento das relações bilaterais conduziu-nos à celebração de uma parceria estratégica, formalmente adotada em maio de 2007, caracterizada por uma interlocução política reforçada e singularizada para o aprofundamento da cooperação em domínios de interesse comum, em resposta a desafios globais e a promoção conjunta do multilateralismo na abordagem dos principais temas da agenda internacional. A inclusão do Brasil no conjunto dos dez parceiros estratégicos da União Europeia, ao lado da África do Sul, Canadá, China, Correia do Sul, Estados Unidos, Índia, Japão, México e Rússia, denota a influência, o protagonismo e as crescentes responsabilidades do país nos âmbitos regionais e globais, bem como seu interesse e empenho em intensificar a sua cooperação com a União Europeia em instâncias internacionais para assegurar uma maior coordenação de objetivos comuns em domínios como as operações de manutenção de paz, o apoio ao regime mundial de não proliferação, defesa e promoção de direitos humanos e democracia através de normas e instrumentos internacionais. A título específico da Parceria Estratégica União Europeia-Brasil, encontra-se estruturada em torno dos seguintes temas centrais. Paz, justiça e segurança, multilateralismo, meio ambiente e mudanças climáticas, energias renováveis, luta contra a pobreza, integração regional, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento sustentável e estabilidade na América Latina. Adicionalmente, encontram-se nela abrangidos temas econômicos, comerciais e financeiros que apresentam uma convergência mundial, regional e bilateral. A partir da celebração da Parceria Estratégica Brasil-União Europeia, foi instalado um sistema de reuniões de cúpulas do mais alto nível de decisão e interlocução, conduzidas pelo Presidente do Brasil, do Conselho da União Europeia e da Comissão Europeia, para o debate de temas inscritos nas agendas global e regional, com repercussão nas relações bilaterais e a adoção de orientações para o fortalecimento das relações bilaterais. Além das cúpulas, em nível presidencial, há reuniões regulares e consultas sistemáticas a nível ministerial, e, entre altos funcionários, sobre temas específicos para reforçar a interlocução em áreas de interesse mútuo, maximizar as possibilidades de cooperação em questões de interesse bilateral específico, compartilhar e, sempre que possível, alinhar posições para garantir apoio mútuo relativamente a questões importantes e desenvolver iniciativas comuns no contexto multilateral. Em razão da diversidade de temas que integram a parceria estratégica, há mais de 30 diálogos setoriais em andamento, em áreas como paz e segurança, comércio, investimentos, regulação, serviços, energia, sociedade de informação, desenvolvimento sustentável, mudança de clima, educação e cultura. A Comissão Mixta Bilateral, criada em 1992, exerce o papel de coordenação da preagenda temática bilateral. Ainda, encontros entre representantes das sociedades civis e do empresariado, que contribuem para aproximar as sociedades brasileiras e europeias e para debater ideias sobre como explorar novas oportunidades, superar desafios e fazer avançar a implementação eficaz de uma parceria multidisciplinar. Aliando forças e impulsos inovadores, esses 14 anos de implementação da parceria estratégica bilateral nos permitiram, efetivamente, redefinir juntos uma profunda reformulação do escopo e modalidades da cooperação bilateral, em especial pelo acesso do Brasil a áreas e atividades mais amplias integrantes de programas europeus de maior abrangência regional e temática, incluindo o delineamento e monitoramento de prioridades através de diálogos temáticos apropriados em áreas de interesse comum. A parceria estratégica União Europeia-Brasil é também muito importante no âmbito comercial e econômico. Embora a União Europeia represente apenas 7% da população mundial, o volume das suas trocas comerciais com o resto do mundo corresponde aproximadamente a 20% do volume das exportações e importações de bens mundiais em termos de comércio internacional, a União Europeia é uma das três maiores potências mundiais juntamente com os Estados Unidos e a China. A intensidade do intercâmbio econômico e comercial entre o Brasil e a União Europeia reveste-se de significativa resiliência, apesar da volatilidade dos ciclos econômicos observados desde a implementação da parceria estratégica bilateral. A União Europeia ocupa a posição de segundo maior parceiro comercial do Brasil, depois da China, respondendo por 15,2% da corrente de comércio total de bens do país, sendo o destino de 13,2% das exportações brasileiras e origem de 19,1% das importações brasileiras. Relativamente ao comércio de serviços, a União Europeia é o principal parceiro comercial, respondendo por 41,3% da corrente de comércio total de serviços do país. Sob o âmbito dos investimentos, o Brasil é o terceiro principal destino do fluxo de investimento estrangeiro direito da União Europeia no mundo, superando apenas por Estados Unidos e Suíça. A União Europeia, por seu lado, é o primeiro investidor estrangeiro no Brasil, representando mais de 50% do estoque de investimento estrangeiro no país. Além disso, o Brasil é hoje o quinto maior investidor na União Europeia, o que mostra a importância cada vez maior da reciprocidade do nosso relacionamento. Não só o investimento da União Europeia no Brasil é amplo, mas está fortemente ligado a setores de alto valor agregado, como os setores de manufatura, tecnologias da informação e comunicação, e infraestrutura de comunicações e serviços de negócios. Esses setores são considerados como investimentos de qualidade, porque têm um impacto positivo na inovação de capital e contribuem com o desenvolvimento da capacidade laboral no país receptor. Para a fim de especificação da relevância da relação econômica e comercial entre o Brasil e a União Europeia, em razão da relevância e correlação entre investimento e comércio no intercâmbio bilateral, as importações brasileiras originadas na União Europeia, por si só, sustentam 855 mil empregos na União Europeia e 436 mil no Brasil, de forma que o incremento dos fluxos comerciais de bens e serviços é sinônimo de maior geração de renda e empregabilidade em benefício mútuo. Nesse sentido, estando numa escola de comércio, gostaria de destacar dois elementos que contribuirão significativamente para o incremento do intercâmbio econômico e comercial bilateral em base sustentável, equilibrada e relevante para ambos os parceiros. A implementação da nova estratégia comercial da União Europeia, o Comércio para Todos, é do Acordo da Associação União Europeia-Mercosur. A implementação da nova estratégia comercial da União Europeia permitirá abrir a economia do bloco ao comércio e ao investimento externo, atuando como estabilizador de ciclos econômicos e sustentando a recuperação econômica regional por uma maior conexão com os novos centros de crescimento em escola global. Para tanto, a União Europeia delinou uma agenda bilateral complementar aos compromissos por ele assumidos na Organização Mundial do Comércio, centrada na negociação de acordos de livre comércio com parceiros distribuídos em todos os continentes, cuja conclusão resultará em ter dois teixos de suas trocas comerciais externas abrangidas por tais acordos em comparação com a atual abrangência de cerca de um terço de suas trocas comerciais. Por seu lado, a implementação do Acordo da Associação União Europeia-Mercosur em seus pilares político, econômico, comercial e de cooperação irá consolidar a parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil e criar importantes oportunidades de crescimento sustentável para ambas as partes. O acordo servirá de plataforma para modernizar e diversificar as economias dos países do Mercosur e para desenvolver reformas estruturais e de competitividade tanto no setor público como no setor privado, para alavancar as oportunidades de mercado que oferece. Ele também proporcionará um quadro sólido para ter um diálogo bilateral com o Mercosur em relação a questões relativas ao meio ambiente, aos direitos dos trabalhadores e aos direitos humanos. A União Europeia e o Mercosur acordaram em não reduzir as normas laborais ou ambientais a fim de atrair o comércio e investimento. O capítulo específico sobre o comércio e desenvolvimento sustentável inclui compromissos no que tange à proteção do ambiente, dos direitos dos trabalhadores ou ainda à promoção das práticas empresariais responsáveis. A sociedade civil na União Europeia e no Mercosur terá um papel específico no acompanhamento e monitoramento do acordo no que se refere aos compromissos ambientais e laborais, foram previstos mecanismos de consulta à sociedade civil. Julgo indispensável retomar, a partir deste ponto, a avaliação do necessário entrelaçamento da nossa parceria estratégica bilateral com os hiperativos de convergência de interesses e combinação de capacidades para abordagem de contexto internacional submetido às transformações inéditas que requerem efetiva cooperação para a salvaguarda dos objetivos coletivos de paz e prosperidade. Diante do quadro desvendado pela combinação entre crise sanitária e econômica, nos defrontamos com um teste crítico para a resiliência dos diferentes marcos operacionais de nossas políticas externas e de defesa, em que a ausência de espaço para as respostas exclusivamente nacionais deve nos conduzir necessariamente para a promoção genuína de uma resposta coordenada e multilateral robusta. A União Europeia pretende assumir papel de liderança na reformulação do contexto global, alicerçada nos pilares fundamentais e indissociáveis da inclusividade e da sustentabilidade. A pandemia tornou ainda mais evidente a necessidade de adensar o diálogo e a cooperação política para a superação de desafios coletivos que requerem uma agenda internacional abrangente e equilíbrio na relação com os atores nela envolvidos. Para tanto, a União Europeia tem atuado ativamente na construção de consensos que permitam avançar decididamente nas tradições climáticas e digitais, em paralelo ao reforço da sua autonomia estratégica e maior presença no mundo, promovendo o multilateralismo e diversificando suas parcerias globais. Gostaria de finalizar fazendo referências à importante visita do alto representante e vice-presidente da Comissão Europeia, José Borrell, ao Brasil. Era a primeira visita do alto representante à América Latina e o Brasil foi um dos dois países visitados, o que já é um sinal. No Brasil, onde permaneceu do 3 a 5 de novembro, o alto representante realizou uma série de reuniões de alto nível, incluindo com o presidente da República Federal Brasileira, Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Morao, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Alberto França, o ministro do Meio Ambiente, Eduardo Leite, bem como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Em todas as suas reuniões, o alto representante reafirmou a importância da parceria estratégica União Europeia-Brasil, de longa data, e faço uma citação das suas palavras. As relações União Europeia-Brasil são abrangentes e fortes. Existe um potencial inexplorado para fazer mais em conjunto. Exploraremos formas concretas de alargar a nossa cooperação a nível bilateral, regional e multilateral. Fecho aspas. Como ministro dos Negócios Estrangeiros, França, o alto representante abordou questões econômicas e comerciais, incluindo o acordo da Associação União Europeia-Mercosur, mas também a ambição do Brasil de aderir à OCDE, os desafios climáticos e ambientais, a recuperação pós-Covid e questões de política externa, como a situação na Venezuela, Afeganistão e Mozambique. O alto representante reiterou o compromisso com o acordo da Associação União Europeia-Mercosur, pelo seu potencial para reforçar a relação entre ambas as regiões de uma forma abrangente e expandir a cooperação em áreas de interesse comum, tais como cadeias de valor ecológicas e transformação digital. O alto representante saudou e encorajou fortemente o Brasil a dar seguimento a seus compromissos no que diz ao respeito às emissões de CO2, deflorestação, desmatamento e proteção florestal. Nos intercâmbios com o ministro dos Negócios Estrangeiros, o Borrell também apontou a disponibilidade da União Europeia para abordar em conjunto os impactos da pandemia da Covid-19 e promover conjuntamente uma recuperação verde. Foi também acordada a cooperação na área de defesa e segurança, incluindo a possível participação do Brasil nas operações da União Europeia no âmbito da política comum de segurança e defesa. O alto representante e o ministro França assinaram um memorándum de entendimento para a cooperação internacional entre a União Europeia e o Brasil e países terceiros, particularmente em África e na América Latina, que visa contribuir para a Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. As reuniões com o presidente Bolsonaro, do ministro do Meio Ambiente, Leite e do senador Pacheco, foram também a ocasião para reafirmar a relevância das relações União Europeia-Brasil e União Europeia-América Latina e sublinhar a necessidade de uma colaboração mais estreita para enfrentar os desafios globais, particularmente no que diz respeito às alterações climáticas, ambiente e recuperação pós-Covid. Em definitiva, uma boa visita que vai contribuir para renovar as relações bilaterais entre o Brasil e a União Europeia. Muito obrigado. Obrigado ao embaixador Ibanez. Trouxe certamente elementos que estarão presentes na sequência do nosso debate. feita a fala inaugural do embaixador, a gente vai dar início à nossa primeira atividade, que é a mesa temática As Relações Estratégicas Brasil-União Europeia. O embaixador ficará conosco na medida das possibilidades da sua agenda. Embaixador, fique à vontade para se achar pertinente embarcar no nosso debate a qualquer tempo. Antes de começarmos, eu vou rapidamente apresentar os nossos palestrantes dessa manhã. Temos conosco hoje a professora Cláudia Marconi, a professora Cláudia é titular da Cátedra de Amonê e coordenadora do Instituto Brasil-União Europeia da FECAP. Ela é professora na graduação em Relações Internacionais e do mestrado profissional em Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais da PUC-SP, professora da FECAP, também professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantes. Além da professora Cláudia Marconi, teremos conosco hoje a professora Laura Ferreira Pereira, professora Laura doutora em Relações Internacionais pela Universidade of Kent, professora catedrática de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade do Minho e desde 2012, professora Laura é professora visitante da Universidade de São Paulo. Fazendo companhia a professora Cláudia e a professora Laura, temos conosco também hoje o professor Paulo Borba-Cazella, o professor Paulo é doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, é professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP, é presidente do Instituto de Direito Internacional e Relações Internacionais de São Paulo e é coordenador do grupo de estudos sobre o BRICS da USP. A nossa mesa, ela está estruturada de forma que cada intervenção tenha cerca de 20 a 25 minutos, isso deve nos deixar com cerca de 20 minutos para interação entre a nossa audiência e a nossa mesa. eu gostaria de tomar liberdade para incentivar vivamente o envio de questões por parte de quem nos acompanha, essa é uma oportunidade única considerando os quadros que temos conosco nessa manhã. E, bem, seguindo a ordem combinada com o nosso grupo de palestrantes, iniciaremos com o professor Paulo Casella. Professor, fique à vontade, a palavra é sua. Muito bom dia, senhoras e senhores, muito obrigado, professor Daniel Carvalho. Cumprimento a organização e o suporte técnico, mais uma vez, o convite da FECAP, participar das atividades da Cátedra Jean Monnet, prezo muito esse intercâmbio com que mantemos, cumprimento a professora Cláudia Marconi, a professora Laura Ferreira Pereira, tenho tido ocasião de participar de várias atividades da Universidade do Minho e é uma satisfação revê-la. E, senhor embaixador Nácio Ibanhes, muito obrigado por sua presença e participação neste nosso evento. Ao considerar as relações Brasil-União Europeia, eu gostaria de colocar também uma perspectiva em que, num mundo crescentemente interdependente, a cooperação é um imperativo categórico. Isso no sentido kantiano do termo de não ser um imperativo hipotético submetido à condição, mas de ser algo que se impõe a todos os estados. Nas relações do Brasil com a União Europeia e do Mercosul com a União Europeia, tivemos uma longa negociação de duas décadas para um acordo comercial que, infelizmente, prova que haverá contratempos por conta da política ambiental brasileira e isso é lamentável que aconteça. e é também importante, se me permitirem, considerar que essa perspectiva pode ser melhor visualizada se nós pensarmos o imperativo categórico da cooperação diante das lições do Brexit e a ameaça colocada atualmente pela Hungria e pela Polônia na União Europeia. em que medida nós temos uma situação em que faz pensar na necessidade de avançarmos com essa agenda de enxergar que o contexto atual pode ser útil contrapor as lições do Brexit, a desastrosa saída do Reino Unido que resolveu se retirar do bloco integrado. As graves consequências políticas e institucionais para a própria existência e futuro do Reino Unido como oficialmente Reino Unido da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Bem como os imensos custos econômicos dessa escolha estão batendo a porta do governo de Londres muito mais depressa e com muito mais força do que se teria podido imaginar. Mal superado esse trauma de abandono da União Europeia por um dos seus Estados-membros, que alegou sempre ter pagado mais do que recebia e pretender recuperar o controle sobre suas políticas de imigração e de outras, vemos outros dois sócios recém-chegados, ainda em fase de adaptação ou readaptação ao mundo democrático como Estados de Direito à livre iniciativa e propriedade privada dos meios de produção, rebelarem-se contra quem os acolheu, os financia e têm investido maciçamente para modernizar esses países inteiros, também visando melhorar tecnologias para reduzir o impacto ambiental de atividades desempenhadas por indústrias obsoletas e altamente poluentes. Efetivamente, não parece fácil entender. Hungria e Polônia recebem vultosas transferências de fundos da União Europeia sobre diversas rubricas, infraestrutura e tantas outras, mas não querem cumprir as regras do clube para o ingresso do qual fizeram uma escola preparatória durante muitos anos. rebelam-se agora ambos contra a tirania de Bruxelas, invocam a soberania do Estado e alegam ameaças aos fundamentos da identidade nacional e do modo húngaro e do modo polonês de ser, inclusive quando se gabam que determinadas municipalidades ou províncias disserem aspas zonas livres de gays, fecha aspas, o que não somente é impossível porque em qualquer momento da história sempre correspondeu essa minoria a cerca de 10% da população que pode estar mais escondida ou mais visível, mas é também odioso, preconceituoso, incompatível com padrões civilizados de convivência em sociedade e de respeito à diversidade humana. Daí se pode aferir o que está em discussão. O que exige a União Europeia que cumpram esses sócios do clube? Além de tecnicalidades de controle de gestão e busca de eficiência administrativa, exige a União Europeia que Hungria e Polônia respeitem a separação de poderes, que mantenham a independência do judiciário, que mantenham a liberdade de imprensa, que conservem a liberdade de expressão, que respeitem direitos humanos fundamentais, sobretudo das minorias e, dentre essas, da minoria por orientação sexual e identidade de gênero, que não suprimam o respeito à diversidade e o diálogo a respeito das garantias básicas consolidadas nos estados democráticos de direito. Será que é tão abusivo assim o que pretende ver preservado a União Europeia como condição para que esses dois estados possam permanecer no clube da Europa integrada, pacífica e democrática e continuar a receber cada um bilhões de euros, como receberam desde 2004 e outro tanto devem receber nos próximos anos, inclusive na rubrica de recuperação econômica pós-pandemia. Depois de milênios, literalmente, de guerras sangrentas e acirrados combates, a construção da Europa integrada realizou um feito extraordinário. A interdependência econômica e o adensamento institucional tornaram mais difíceis, se não impossíveis, as guerras entre os participantes da União Europeia. Apesar das enormes realizações alcançadas nessas poucas décadas, em contraposição a tantos séculos de guerras no passado, é corrente ouvir manifestações críticas e de desapreço em relação a essa mudança estrutural do espaço público europeu. O movimento de integração desde o Tratado de Paris de 1948 que criou a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e os tratados de Roma que criaram a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica ou Euratom, as três abrangidas e progressivamente substituídas pela atual União Europeia, traz um componente novo para a história da Europa, não somente para os 27 estados que a integram, como também tem reflexos externos benéficos para vizinhos europeus e para outros continentes. A Europa pacífica integrada é um espaço civilizacional importante para o equilíbrio do mundo e para a consolidação de padrões de proteção dos direitos fundamentais e das garantias das minorias e dos indivíduos. A ação consertada dos estados para a consecução desses objetivos comuns, bem como para harmonizar o interesse dos estados, inexoravelmente comporta restrições ao exercício da soberania. A subordinação ao bem comum e ao direito internacional em geral acarreta a submissão do cidadão ao direito interno e a primazia do direito internacional e do direito comunitário são premissas ordenadoras do processo de integração na Europa, consolidadas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça desde casos clássicos dos anos 60 como Van Rente en Gloss ou Cassis de Dijon, que muito mais do que as questões concretas, técnicas que tinham que ser julgadas, trazem um parâmetro de a primazia do direito comunitário sobre as normas nacionais e a contraposição entre a integração e os particularismos. Na medida em que tendem a se tornar economicamente irrelevantes, as fronteiras políticas podem deixar de ser foco de tensão entre os estados. A ideia pode parecer atraente, mas se não utópica, ao menos de alcance limitado, exceto em situação muito específica como a experiência em curso na União Europeia. Todos os estados, mas sobretudo o estado com recursos limitados, possuem interesse em ver as suas relações internacionais reguladas pelo direito e não pelo arbítrio e pela força. além do conteúdo e do desdobramento nos planos internos, a soberania também se manifesta no plano externo, mas a soberania precisa se alinhar com a inexorável interdependência entre os estados. Já na sociedade internacional em geral, manifestamente existe um direito comum ou um direito internacional geral que regula relações entre estados e é em princípio reconhecido por todos os integrantes da comunidade internacional. E esse conjunto institucional e normativo impõe limites à soberania de cada estado, ao conteúdo e à expressão material desta, inclusive no plano territorial. Esses campos do direito internacional geral são acentuados num processo de integração em que há mais da vida econômica e institucional que tem de ser compartilhada. Num processo de integração isso é levado mais adiante e daí se pode falar num direito internacional novo ou um direito da União Europeia com o fenômeno de criação progressiva de um direito internacional regional aplicável ao âmbito interno europeu. Nessa construção há uma base econômica, mas há também um propósito comum de civilização construído sobre o Estado democrático de direito com propriedade privada dos meios de produção com respeito às instituições, às políticas culturais e à identidade dos povos e línguas que compõem esse vasto mosaico que é a União Europeia. Nesse conjunto nós temos uma perspectiva e que eu sempre acho importante enfatizar que a União Europeia é relevante não só para o seu uso interno, não só como um parceiro econômico, como muito bem ressaltou sua excelência embaixadora Ibaiz, é também um espaço civilizacional compartilhado. E os países da América Latina são uma ilustração concreta dessa projeção da civilização europeia para o mundo e a extensão das relações que podem ser construídas e desenvolvidas. É preciso deixar para trás o padrão vestifaliano de relacionamento horizontal entre os Estados e a construir um direito internacional que exija a combinação das razões de Estado com os imperativos da convivência num mundo cada vez mais interdependente. É preciso que a coisa pública seja vista na sua acepção mais ampla e isso se dá tanto em relação a cada um dos nossos Estados como também na interação entre os Estados num mundo pautado pela interdependência. não se trata de retomar teorias sobre a fundação da sociedade e a organização do poder. O que é preciso entender é que superadas as décadas da Guerra Fria e num mundo cada vez mais pautado pela multipolaridade é importante entender e construir parâmetros de atuação conjunta. Parece que os ingleses se esqueceram da lição daquele seu poeta John Donne quando escreveu que nenhum homem é uma ilha. No man is an island. As ilhas britânicas são uma ilha geograficamente. Economicamente isso já se mostrou que a ilha não está mais tão separada. eu lembro-me há muitos anos atrás estava uns dias em Londres e daí havia um tempo muito ruim que aconteceu e os jornais tinham uma manchete The continent is isolated. Ou seja, não eram os britânicos que estavam isolados do continente europeu, era o continente que estava isolado deles. Então, essa visão mostrou-se que a decisão adotada em 2016 foi aos trancos e barrancos implementada nos anos seguintes. Dentre as dificuldades decoentes do Brexit destacam-se em relação ao futuro institucional, além de questões de pesca com a França, que tem se multiplicado em incidentes nos últimos dias, também a questão de fornecimento de energia elétrica para as ilhas do canal, as Channel Islands de Jersey e Guernsey. Mais de 90% da energia elétrica vem da França, porque é mais perto e a conexão é mais fácil. E, além disso, as relações comerciais com o conjunto da Europa, desde o fornecimento de flores e produtos frescos dos países baixos, até motores e componentes da indústria automobilística, que circulavam em diferentes estágios da produção entre a Alemanha e a Inglaterra e outros países. Os eleitores da Escócia, que majoritariamente tinham se manifestado favoravelmente à permanência da Escócia na União Europeia, foram advertidos que, se a Escócia quisesse se separar do Reino Unido, teria de fazer um novo processo de adesão. Depois do Brexit, os eleitores escoceses, ao reelegerem a primeira ministra Nicola Sturgeon, já deixaram claro qual é a sua preferência. Assim que foi reeleita, a primeira ministra Nicola Sturgeon declarou que o referendo sobre a permanência da Escócia no Reino Unido estava de novo colocado na mesa. Essa pode ser um anúncio de um final de mais de 300 anos de união entre a Escócia e a Irlanda. a Escócia e a Inglaterra. Outra questão internacional relevante é a situação da Irlanda do Norte em relação à República da Irlanda. Criado artificialmente esse enclave protestante na Irlanda católica, com transferências de população estimuladas pelo governo inglês a partir do século XVII, quando finalmente ocorreu a independência da Irlanda em 1922, permaneceu a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido da Irlanda, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Depois de sangrenta guerra civil entre católicos e protestantes dos dois lados da fronteira, triste reprise das guerras de religião entre confissões cristãs que ensanguentaram a Europa no século XVI e XVII e foram reavivadas no século XX e foi graças aos chamados acordos da Sexta-feira Santa que se pôs fim a esse anacronismo bárbaro e fraticida entre irlandeses católicos e protestantes. Nesses acordos se pôs fim a fronteira física entre as duas Irlandas e isso foi impulsionado pela fluidez econômica dos dois lados como integrantes da União Europeia. Daí resultou se não a supressão a neutralização prática da fronteira entre as duas Irlandas uma forma de amenizar economicamente os efeitos da divisão política. Depois do Brexit o restabelecimento da fronteira entre Irlanda do Norte e República da Irlanda foi afastado. A imbricação da economia das duas Irlandas pode levar a uma progressiva aproximação que poria fim a essa construção impulsionada pelos ingleses de colonização protestante do Norte da Irlanda e levaria ao fim desse duplo regime. Aí também o Brexit se mostra antieconômico e contraproducente. Dada a impossibilidade e a inconveniência de cortar fluxos econômicos acordou-se que a República da Irlanda e a Irlanda do Norte manterão um regime sem barreiras físicas. Isso pode ver que é uma razão a mais para um possível o Reino Unido se ver desunido. Alcançada a saída do Brexit começaram a aflorar os problemas. Em lugar da prosperidade crescente e do aumento da liberdade para tomar as próprias decisões aumentando o que logo se tornou claro foi a constatação de falta de mão de obra para guiar caminhões porque os caminhoneiros do leste europeu foram embora com receio de restrições à mão de obra aspas estrangeira. Isso levou ao desabastecimento de cerveja combustível para os humanos e falta de combustível para os carros também. O desabastecimento incluiu carnes verduras frutas legumes por falta de suprimento ou por falta de quem colhesse embalasse transportasse e fizesse chegar aos mercados consumidores os produtos sobretudo os produtos perecíveis. Em suma, o Brexit foi um erro fenomenal e uma escolha equivocada. Muito rapidamente se mostraram os efeitos negativos desse passo em falso. Que são saudosos do rule Britannia Britannia rule the world que se já existiu de modo abusivo diante boa parte do século XIX não mais se sustenta nem faz sentido no mundo de hoje. Depois desse erro monumental ainda mais pernicioso se põe diante da Europa e do mundo o recrudescimento de regimes de extrema direita na Europa Central particularmente na Hungria e na Polônia o que parece dar razão aos iluministas franceses que contrapunham a uma Europa ocidental civilizada ou uma Europa oriental ainda na Idade Média. Se o Brexit foi um erro que já começa a se mostrar em todas as suas repercussões Hungria e Polônia não são somente erros são crimes crimes contra a existência da União Europeia crimes contra a sociedade internacionalmente organizada com base no Estado de Direito na convivência pacífica entre sujeitos de Direito Internacional crimes contra a proteção internacional de direitos fundamentais contra a proteção das minorias e da diversidade humana crimes contra o judiciário independente contra a liberdade de imprensa e de expressão especialmente a Polônia deveria estudar a sua própria história e não se esquecer das duras lições que convém lembrar quanto faliram o que sobrou a monarquia dual entre Polônia e Lituânia as três partilhas entre Rússia e Prússia e Austro-Hungria que levam ao desaparecimento da Polônia independente do final do século XVIII até o final da Primeira Guerra Mundial o fracasso do Estado dual polono-lusitano que chegou a ser uma potência europeia relevante no século XIV deveria ser uma advertência da própria história contra os nefastos ataques destruidores do atual governo polonês a Polônia ocupada por Hitler e depois dominada por Stalin mostra que deveria a Polônia preocupar-se em ser sócia em pé de igualdade com os parceiros europeus que a subvencionam do que pretender retomar uma visão obsoleta de primazia do direito interno sobre o direito da União Europeia esse risco é enorme essa ambiguidade pode custar muito caro e é importante ter claro que esse momento da história traz a necessidade que a União Europeia dê uma resposta firme a essas veleidades de retomada de uma visão soberanista ultrapassada por parte de Hungria e Polônia a situação é ainda mais grave pelos motivos dos ataques feitos por Hungria e Polônia que solapam as bases e as premissas ordenadoras da União Europeia e não são só uma questão de contabilidade como no caso britânico essa contraposição entre mundos fechados e universo infinito não é de hoje que vem importante lembrar que num período histórico bastante curto enormes avanços do conhecimento foram alcançados com o encadeamento de pesquisas e publicações do polonês Nicolau Copérnico do alemão Johannes Kepler do dinamarquês Tico Brahe e do italiano Galileu Galileu a livre circulação de ideias e do conhecimento são tão relevantes quanto as liberdades fundamentais dos fatores de produção econômica mercadorias serviços pessoas capitais a cooperação internacional e o intercâmbio acadêmico foram adequadamente colocados sob a égide de Erasmo exemplos de atuação conjunta como a agência espacial europeia situada perto de Leiden nos Países Baixos que eu fui convidado a visitar é uma história de sucesso e algo que se deveria tomar como exemplo a Europa Unida não só é mais forte diante das ameaças do mundo não democrático como também é um baluarte importante para o intercâmbio de civilização de conhecimento e de estruturas institucionais adequadas para preservar a humanidade de flagelos do passado eu agradeço pela atenção Obrigado professor Paulo pela fala e pela exposição sempre instigante e potente sem mais delongas e de imediato eu passo a palavra a professora Laura Pereira professora a palavra está contigo Muito obrigada muito bom dia a todas e a todos para além de toda a audiência virtual que se junta a nós via via zoom gostaria de cumprimentar muito calorosamente os meus colegas da mesa o professor Daniel Carvalho a professora Cláudia Marconi o professor Paulo Cazela e um cumprimento muito especial ao senhor embaixador Ignacio Ibanez que eu tive a oportunidade hoje de conhecer ainda que à distância gostaria muito de parabenizar a FECAP e os organizadores deste evento de Jamonet no qual é para mim uma enorme honra participar tenho uma memória muito feliz da última vez que visitei a FECAP em agosto de 2019 a convite da minha querida colega professora Marília Sousa na altura fui recebida com muito carinho com muita hospitalidade numa sala de teatro maravilhosa onde tive um debate muito interessante com professores e com professores e alunos sobre as relações entre a União Europeia e o Brasil nessa altura era inimaginável aquilo que iria acontecer durante o ano 2020 e o desafio mundial da Covid e curiosamente durante os períodos de confinamento em Portugal tive a oportunidade de aprofundar a minha reflexão sobre a relação entre o Brasil e a União Europeia no quadro de um livro que editei em conjunto com um colega que muito estimo e muito admiro o professor Michael Smith todo ele dedicado às parcerias estratégicas da União Europeia e que foi recentemente publicado pela Palgrave o meu contributo para este painel foi estruturado em torno do título a parceria estratégica União Europeia Brasil oportunidades perdidas e possibilidades no horizonte isso significa que do ponto de vista analítico o meu olhar para o processo será feito metaforicamente falando da janela de Bruxelas mais do que da janela de Brasília e por isso também ouvi muito atentamente a intervenção do senhor embaixador que a quem felicito pela pela palestra de abertura tirei algumas notas e teremos por ventura oportunidade depois de trocar algumas impressões tal como escrevi já escrevi desde 2014 as relações entre a União Europeia e o Brasil encontram-se na minha leitura do meu ponto de vista que é vista do meu ponto como académica e estudiosa destas 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 relações encontram-se no limbo ou como lhe chamei num estado de animação suspensa isto sucede depois de um período auspicioso entre 2007 e 2013 que coincidiu com a liderança de Durão Barroso na Comissão Europeia foi durante esse período mais vibrante que tiveram lugar sete cimeiras ou cúpulas União Europeia Brasil e que um plano de ação conjunto bastante inclusivo foi aprovado para o período entre 2012 e 2014 sendo que sob a égide desse plano conjunto foram lançados e já foram aqui referidos pelo senhor embaixador 30 diálogos sectoriais em diferentes áreas que o senhor embaixador também teve oportunidade de elencar e eu não repetirei Ora desde 2014 as relações União Europeia Brasil como que hibernaram o que é que eu quero dizer com isso nunca mais se realizou uma reunião de alto nível e por isso mesmo nunca mais foi aprovado um novo plano de ação conjunto e portanto ao mais alto nível dentro daquela lógica que aquele período auspicioso nos habituou nós efetivamente assistimos a este estado límbico ou de animação suspensa como lhe chamei por outro lado as relações entre a União Europeia e o Mercosul que estão umbilicamente ligadas à parceria estratégica desde o seu estabelecimento em 2007 conheceram apenas um progresso tangível no verão de 2019 quando foi finalmente concluído o acordo de livre comércio União Europeia Mariposul ao qual também o senhor embaixador já fez referência no entanto como é sabido a ratificação desse acordo está em aberta e é ainda incerta devido a um conjunto de fatores num conjunto de aspectos que depois podemos ter oportunidade de discutir portanto estamos a falar de uma parceria estratégica que ao mais alto nível e volto a resublinhar dentro do registro a que nos habituamos entre 2007 e 2013 está em crise da parte das autoridades brasileiras tem-se assistido a um continuado desinvestimento político-diplomático nas relações com a União Europeia que teve início já durante o segundo mandato da Presidente Dilma Rousseff que persistiu durante o curto mandato do Presidente Temer e manteve-se igualmente para não dizer se intensificou-se durante a presidência atual de Jair Bolsonaro Por outro lado desde 2014 a União Europeia tem estado a gerir sucessivas e múltiplas crises algumas das quais colocando em causa a sua própria integridade a sua própria existência o seu nível de ambição e por isso aliás o professor Paulo teve oportunidade de referir algumas dessas crises e por isso mesmo a União Europeia não tem conseguido superar a inércia bilateral que se instalou na relação entre estes dois atores sendo que no meu entender foram perdidas várias oportunidades para se realizar uma espécie de reset ou revamp das relações ao mais alto nível eu poderia elencar aqui várias oportunidades mas por limitações de tempo irei apenas referir quatro e de uma forma muito breve e depois poderemos enfim aduzir mais detalhes na parte do debate se houver interesse por parte da audiência um desses momentos de oportunidade ocorreu no meu entendimento por altura do lançamento da estratégia global em junho de 2016 no rescaldo do traumático referendo britânico sobre o Brexit e quando ainda era impensável a vitória de Donald Trump nas eleições norte-americanas porque é que se tratou de uma oportunidade perdida porque esse documento estratégico ao contrário do documento anterior designado relatório sobre a implementação da estratégia europeia de segurança deixou de fazer uma referência individual e diferenciada ao Brasil como parceiro estratégico na América do Sul indiciando uma relativa desvalorização dessa parceria aos olhos da União Europeia digo relativa por comparação a um período anterior uma outra oportunidade perdida ocorreu durante os primeiros tempos da presidência Temer concretamente durante o aniversário dos 10 anos da parceria União Europeia Brasil que praticamente passou despercebido eu estive muito atenta durante esse ano no verão estive também aí em São Paulo mas antes disso mantive-me atenta e de facto foi uma uma efeméride que praticamente passou despercebida sendo que isso na minha opinião constituiu uma oportunidade perdida na exata medida em que na altura se estava a assistir a um momento de recuo de uma política externa mais marcadamente ideológica portanto esse recuo relativo de uma política externa mais marcadamente ideológica de facto poderia ter sido aproveitado para ser feito um ponto da situação uma espécie de estado da arte e se encontrarem novas avenidas de consenso entre os dois lados do Atlético perdeu-se ainda uma janela de oportunidade para o reforço da cooperação bilateral ao nível da segurança e defesa na sequência de um investimento considerável liderado pelo Brasil no sentido da criação de uma comunidade de segurança e defesa que foi estruturada em torno da Unasul e envolveu instituições como o Conselho Sul-Americano de Defesa e a Escola Sul-Americana de Defesa isso coincidiu com um período de implementação do Tratado de Lisboa durante o qual a União Europeia procurou aprofundar o seu pilar de segurança e defesa No entanto como é sabido a erosão e o declínio da Unasul contribuíram para fechar essa janela de oportunidade de um maior estreitamento das relações entre a União Europeia e o Brasil neste domínio específico da segurança e defesa que como lembrou e bem o senhor embaixador é um domínio que ficou também ele consagrado na parceria estratégica União Europeia Brasil Finalmente a parceria estratégica poderia ter sido resgatada nestes últimos 5 ou 6 anos para diante outras dinâmicas servir de fórum de reflexão estratégica para uma abordagem comum à China Ainda antes da crise pandémica quer a União Europeia quer o Brasil já tinham preocupações legítimas em relação à capacidade de penetração da China nas suas regiões de inserção onde este ator tem encontrado condições favoráveis propícias ao lançamento de iniciativas e implantação de projetos em diferentes áreas de facto as múltiplas crises que tem assolado quer a União Europeia quer o Brasil tem condicionado muito negativamente a evolução desta parceria que depois de um início promissor entrou em declínio naturalmente compreendemos pelas palavras do senhor embaixador que há preocupação da parte da União Europeia em reverter esta dinâmica que é conhecida e que já foram já começaram a ser lançadas as sementes no terreno político ou diplomático para ser superado este momento de maior inércia bilateral ainda assim há para além daqueles sinais que o senhor embaixador partilhou connosco esta manhã há também há outros sinais de dinamismo bilateral e novos desenvolvimentos que poderão no meu entendimento tornar o Brasil mais relevante aos olhos da União Europeia muito sucintamente e porque também quero acalcular o tempo para o debate que é sempre um momento muito esperado nestes eventos eu gostaria apenas de dar dois exemplos desse dinamismo bilateral que importaria alimentar nesta fase das relações entre a União Europeia e o Brasil um sinal de dinamismo resiliente ocorre no domínio do ensino superior aliás foi dessa forma que o senhor embaixador começou a sua palestra desta manhã falando no ativo académico para a política externa focou-se nas redes Jamonet mas eu gostaria de lembrar o programa Erasmus Mais que continua a desempenhar um papel muito importante para a sustentabilidade da dinâmica bilateral isto ao nível da low politics e podendo criar também aqui uma lógica uma dinâmica de spillover não de top bottom bottom up o segundo exemplo remete remete-nos para a esfera da cooperação digital que esteve em destaque durante a organização de duas conferências União Europeia Brasil sobre a economia digital e inovação no primeiro semestre de 2012 que foi marcado pelo lançamento do cabo submarino de fibra óptica ligando Europa ao Brasil mais concretamente ligando o nosso o Porto Português de Sines a Fortaleza no Brasil Finalmente uma palavra muito rápida que depois podemos desenvolver também na parte do debate para referir este um novo desenvolvimento portanto eu dei aquele exemplo de dois sinais de dinamismo sustentável e resiliente e não posso deixar de terminar a minha intervenção o meu contributo para este debate sem fazer referência a um novo desenvolvimento que se compagina com o lançamento da Global Gateway uma estratégia de conectividade lançada pela União Europeia para conter ou pelo menos contrabalançar o predomínio econômico comercial financeiro geopolítico da China sob a ege da sua Belt and Road Initiative no chamado Global South julgo que e este é também o meu ponto de vista que para ser bem sucedida esta nova iniciativa deverá capitalizar nas parcerias estratégicas que a União Europeia desenvolveu na última década ou década e meia é bem certo que algumas dessas parcerias estão em crise é bem certo que algumas dessas parcerias estão a passar por um momento de inércia ou mesmo de suspensão falei aqui da parceria com o Brasil mas naturalmente reconhecemos que a parceria entre a União Europeia e a Rússia está numa situação bem mais complicada e digamos assim e de menor potencial para se desenvolver nos próximos tempos devido a um conjunto de fatores mas o senhor embaixador também elencou teve o cuidado de elencar os dez parceiros e portanto a União Europeia tem um leque de parcerias na qual se pode estribar para assegurar o melhor êxito possível desta Global Gateway dito isto e dada a experiência que o Brasil adquiriu num passado não muito longínquo no que toca à promoção de iniciativas mobilizadoras do Sul Global e no Sul Global creio que esta estratégia esta Global Gateway deve levar em consideração o papel e a relevância do Brasil não só na sua região mas também no mundo e por isso creio que se abre agora uma porta larga de oportunidade para também sob o ímpeto da Global Gateway assistirmos a uma revitalização da parceria estratégica entre a União Europeia e o Brasil e o meu tempo esgotou-se muito obrigada pela vossa atenção e eu fico na expectativa de ouvir os comentários e as perguntas e as provocações da audiência virtual e dos meus colegas de mesa muito obrigada Obrigado professora Laura pela apresentação fantástica gostaria na chave do que disse a professora Laura de lembrar a nossa audiência sobre a possibilidade de nos enviar questões pelo YouTube dando sequência ao nosso arco de apresentações passo a palavra a professora Cláudia Marconi Cláudia boa luta contigo Obrigada professor Daniel obrigada por ser o nosso anfitrião primeiro aqui nessa manhã de abertura da conferência internacional da cátedra Jean Monnet FECAP queria manifestar e cumprimentar o senhor embaixador Ignacio Ibanez dizer que foi excelente contar com a abertura que ele nos nos trouxe acho que dialoga muito bem com o que a professora Laura e o professor Paulo apontam como possibilidades num horizonte também para fortalecimento dessas relações Brasil União Europeia e queria estender os meus cumprimentos a toda a delegação da União Europeia no Brasil tem sido muito importante contar com essa interrupção com esse com esse apoio acho que de minha parte do Rafael Miranda a gente vem sendo sempre enfim muito muito atendidos e acho que essa aproximação e essa possibilidade da academia triangular com a sociedade civil com a delegação nos fortalece nas nossas agendas de pesquisa e nos projetos acadêmicos que temos desenvolvido então queria deixar esse registro ao professor Paulo Borba Casella professora Laura Ferreira Pereira acho que esse é um momento de reencontro é um momento de reencontro em outros moldes infelizmente mas de toda forma sempre muito próximos de como esse projeto nasceu na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado e de como a gente pensa o professor Daniel também está aqui testemunhando isso como a gente pensa esse projeto se desdobrando e cascateando em outras iniciativas a partir da universidade a partir de uma universidade situada em São Paulo capital que é de fato uma cidade global e com muitas possibilidades de colocar os estudos europeus a partir de uma perspectiva do sul global em destaque então acho que é um pouco por aí também que eu entro com a minha modesta contribuição porque devo admitir que eu aprendo muito com vocês e me sinto privilegiada de poder contar com os escritos com as provocações com as palestras que já pude acompanhar da audiência e acho que vou puxar pelo menos dois grandes ganchos aqui de como nós na Cátedra Jean Monnet temos pensado a parceria a possibilidade de revitalização de uma parceria ou da parceria estratégica Brasil-União Europeia nós temos como enfoque a possibilidade de pensar as vulnerabilidades e o empoderamento dos grupos vulneráveis por meio de uma nova cultura de negócios como a grande mola propulsora da nossa discussão então entendemos também que é possível pensar basicamente a cooperação como o professor Paulo falou entendido como imperativo categórico kantiano de alguma forma recheada de preocupações com os direitos humanos e com o fortalecimento de uma cultura democrática de modo que eu queria começar se aliantando justamente para isso quando a gente percebe esses anos de parceria estratégica Brasil-União Europeia as culturas de cooperação e as culturas de anarquia wenditianas do construtivismo de Alexander wendit nos ajudam muito a perceber como é possível triangular entre poder interesses e valores essa parceria estratégica no nosso entendimento a possibilidade da parceria estratégica orbitar mais em torno de uma cultura de anarquia barra cooperação kantiana seria também o sentido vamos dizer ideal se a gente pudesse trazer a parceria estratégica para um sentido de ideal normativo seria exatamente esse em alguns momentos dessa parceria foi possível perceber como esse DNA normativo esse DNA dos valores esse DNA de ideias compartilhadas acho que isso teve também presente na fala daquelas e daqueles que me antecederam como esse DNA normativo foi vital para um momento mais frutífero dessa parceria na medida em que essa parceria passa a ter de se ancorar quase que exclusivamente em interesses e muitas vezes simplesmente sustentar ou ser sustentada por meio de uma narrativa de relações internacionais e da política internacional baseada no poder a parceria estratégica perde na verdade perde também algumas das singularidades da parceria estratégica da União Europeia com o Brasil talvez a gente chegue mais perto de outros parceiros estratégicos que são controversos quando a gente pensa na possibilidade dessas relações externas da União Europeia se fortalecerem por meio da democracia e dos direitos humanos ou seja temos nessa lista que foi apresentada pelo embaixador e retomada aqui países muito diversos muito embora em vários momentos sejam entendidos todos como países em desenvolvimento todos como países parte do posto sul-global e haja uma certa homogeneidade no tratamento desses parceiros historicamente as relações Brasil-União Europeia colocaram o Brasil num outro patamar dessa relação e o que se vê diante da presença do atual governo e da permanência do atual governo Bolsonaro é um desgaste muito grande desse DNA normativo que diferenciava a nossa parceria estratégica e talvez agora estejamos no momento de entender as parcerias estratégicas muito mais por uma via diferenciada e não como um instrumento que dá coesão ao exercício das relações exteriores da União Europeia para o mundo então eu queria construir essa primeira entrada provocando a audiência também queria agradecer muitíssimo uma audiência tanto aqui no Zoom quanto no YouTube eu espero que vocês sigam acompanhando também as nossas atividades enviando as perguntas e uma segunda provocação derivada dessa primeira é como então a gente vai definir uma parceria estratégica se ela de fato vai ser um instrumento de cooperação diferenciado ou se ela é parte de uma retórica e de uma narrativa diplomática de fortalecimento mútuo de lideranças no plano internacional independente da qualidade vamos dizer da qualidade democrática dessas lideranças e do exercício da liderança nesse mundo contemporâneo então acho que essa é uma provocação claro que a literatura já aponta os formuladores de política também que a parceria estratégica é de difícil definição muitas vezes quando a gente está diante de um empreendimento de um experimento de uma prática que é de difícil definição a gente acaba por vezes reiterando-a sem necessariamente pensar naquilo que a distingue de outras formas de cooperação então trata-se de uma forma aprofundada de cooperação trata-se de uma forma aprofundada de cooperação exatamente porque ela se sustenta pelo menos numa relação pendular entre essa cultura de cooperação loquiana kantiana ou seja ela evita que a gente reincida justamente naquele padrão roubesiano de funcionamento das relações internacionais e eu penso que como já foi também colocado a professora Laura Ferreira Pereira colocou muito bem esse gap normativo esse gap de valores na parceria estratégica entre o Brasil e o E ativaram muito nosso olhar aqui na cátedra para os instrumentos de relações exteriores da União Europeia que movimentam a sociedade civil então entendendo como a União Europeia buscaria de alguma forma atores outros estou dando o exemplo da sociedade civil talvez numa perspectiva mais bottom up de se pensar uma parceria estratégica ou seja como as relações externas da União Europeia ativariam determinados atores para não perder esse lastro normativo para não perder esse lastro de valores essa é uma questão que tem nos tocado então a possibilidade de não entender a parceria estratégica como um mecanismo de cooperação insulado mas capilar um instrumento que pudesse garantir também a capilaridade e a participação de outras vozes que seguem fazendo um debate no Brasil sobre a necessidade do aprofundamento da agenda de direitos humanos e democracia acho que isso é importante porque por vezes quando a gente localiza a discussão no governo a gente vê uma precarização desse debate dessa agenda mas quando temos a chance de olhar para outros atores é possível perceber que essa agenda segue sendo propulsionada por outras experiências e por outros backgrounds então eu julgo que seria enfim seria importante pensarmos nessa possibilidade de como esses instrumentos o engajamento da Europa com a sociedade civil em suas relações exteriores poderia reengajar ou recolocar limites e horizontes dessa parceria estratégica e puxando talvez um gancho para nós também isso vale para a academia como mais um ponto de apoio dessas relações porque claramente o Erasmus Plus toda a rede de Amonê que foi discutida ela se aqueceu muito nos últimos anos ela se estruturou então é importante pensar que via ciência via pesquisa via inovação existe um fortalecimento da democracia e dos direitos humanos com a possibilidade de explorarmos diversas enfim diversas agendas eu estou absolutamente convicta disso olhando o florescimento da comunidade de Amonê no Brasil e entendendo também que a comunidade de Amonê no mundo tem pensado em formas de trocar de maneiras desburocratizadas de maneiras fáceis as suas experiências então a professora Laura citou o Erasmus Plus o Horizon Europe eu penso que é um outro instrumento dessa mesma natureza o Enrich tem muito espaço para ciência pesquisa inovação se fortalecerem como agenda então pensando aqui no sentido de uma linha argumentativa eu creio que a capilaridade para outros atores e também a capilaridade para alguns elos mais claros entre a agenda de democracia e direitos humanos e a União Europeia e o Brasil possam fortalecer a parceria estratégica esse elo nos pareceu nós estudamos bastante a European External Policies for Human Rights and Democracy o EU Action Plan for Human Rights and Democracy e fica bem evidente que uma forma de traduzir as preocupações europeias com democracia e direitos humanos para o mundo gira em torno da vulnerabilidade de lidar com a vulnerabilidade de reconhecer espaços de vulnerabilidade em determinados lugares do mundo e num contexto histórico numa história como a nossa numa história de desigualdades estruturais latentes e com uma uma história também de abafar muitas vezes grupos vulneráveis e a presença de grupos vulneráveis como a marca dessa sociedade brasileira me parece que seria um caminho bastante interessante de revitalização da parceria então olhando para os diálogos setoriais isso já era evidente mesmo que de maneira mais transversal lidar com vulnerabilidades com grupos vulneráveis por exemplo no Strategic Framework on Human Rights and Democracy aparecem os defensores de direitos humanos violência baseada em gênero toda a possibilidade de proteção da população LGBTQIA+, crianças migrantes refugiados deslocados internos pessoas que são vítimas de tráfico humano tudo isso está listado como uma forma de estruturar o plano de ação em democracia e direitos humanos da União Europeia para o mundo e olhando para um quadro brasileiro temos todas essas questões muito latentes e sofrendo do ponto de vista top down uma desestabilização muito consistente então importa de toda maneira penso eu ativar essa perspectiva bottom up para a revitalização da parceria estratégica e pensar num elo entre democracia e direitos humanos que seja bem compreendido pela sociedade brasileira e num contexto como de Covid-19 e de como nós fomos alvo de uma crise muito aguda e muito disseminadora de uma paisagem de morte nas Américas especialmente no Brasil me parece que esse termo se a gente conseguir de fato politizar a discussão sobre vulnerabilidade seria uma maneira de a União Europeia catalisar esforços vindos da academia vindos da sociedade civil vindos do empresariado me parece também que nesse contexto de sociedade civil engajada academia engajada o empresariado tem de alguma forma respondido a questões que não são conjunturais na verdade a conjuntura revelou aspectos estruturais mais latentes e eu creio que a forte presença da União Europeia no Brasil pode de alguma forma catalisar esses esforços que emergiram então eu diria assim que é uma fala fazendo algumas apostas mas também ancorada no estudo mais sistemático dos documentos que fundamentam as relações exteriores da União Europeia a partir da democracia e dos direitos humanos e talvez com esse olhar sobre aquilo que possa ser um novo um novo elo talvez um paradigma de cooperação mais orientada para direitos humanos porque me parece que do ponto de vista das relações mais baseadas em interesses uma certa vitalidade subsiste mesmo que ela não dependa da parceria estratégica então como fazer a parceria estratégica voltar a figurar como um instrumento de fundamentação dessa cooperação para que a gente não recaia numa cooperação ad hoc numa cooperação mais baseada em interesses circunstanciais e uma cooperação em que esse DNA normativo que é tão importante para o processo de consolidação da democracia no Brasil não esteja presente então acho que essa seria Daniel a minha contribuição assim última e pensando que a gente ainda deve alocar um tempo para acomodar algumas perguntas eu vi que o embaixador não pôde seguir conosco ele já tinha nos notificado mas eu queria muito registrar um agradecimento e dizer que espero que essa mesa ela dê um pouco o tom do que o nosso evento será são muitas as expectativas muitas ansiedades nos últimos dias mas acho que a gente está aqui abrindo um primeiro momento com bastante êxito então fico muito feliz e queria manifestar meu agradecimento a todo mundo que nos apoiou nessa empreitada obrigada ótimo professora Cláudia obrigado pela fala a gente abre um novo capítulo da nossa mesa que é justamente esse aguardado momento de interação com a nossa audiência e eu diria também no bilateral dos nossos palestrantes queria inclusive convidar os nossos palestrantes para ficar bastante à vontade para um diálogo franco e aberto eu entendo que assim como a professora Laura já sinalizou esse é um momento muito singular e sempre muito produtivo então todos e todas fiquem bastante à vontade eu só vou botar a bola no campo a gente tem uma pergunta enviada pelo Alisson que é a seguinte ele o Alisson traz né os as consequências né do atual governo Boris Johnson em diversas dimensões em relação às questões de transporte da falta de insumos e indaga e traz a indagação né se é possível um movimento né que implique num regresso né no pós Brexit né se esse processo ele tá dado né ou se há alguma possibilidade de retorno ao ao cenário anterior com a volta do Reino Unido ao bloco para além para além dessa dessa questão do Alisson que nos foi enviada e aí tentando trazer uma fala que passei pelos comentários dos nossos palestrantes todos eu gostaria só de ponderar algo né também né os nossos palestrantes fiquem à vontade para reagir da forma que acharem apropriado queria só trazer um elemento né que é um pouco um desdobramento da fala da Cláudia né mas dialogando tentando dialogar com todas as falas anteriores né se não me engano é o Felipe Gonzalez né que tem a primeiro-ministro espanhol histórico né que tem uma um adagio né tem uma frase que é se referir ao dizer que a União Europeia é um museu e é um laboratório né tem um uma dimensão de lugar comum dessa é dessa fala né dessa frase é mas o que ela significa basicamente é na linha que o professor Casela sinalizou né ela interpreta o processo de integração como conectado a um patrimônio né do com relação a a o estado de direito a defesa dos direitos humanos é que é identificado de uma forma muito tunígita com parte das tradições europeias e ao mesmo tempo sinaliza né de uma forma a parte do laboratório a sinalizar é para para o bloco como um espaço para inventividade né é desafios com sócios do empreendimento europeu como a polônia né para nós né professor Casela ressaltou aqui né a polônia é um caso para o direito internacional como objeto de estudo é um objeto muito interessante né mas para além da questão polonesa né questão húngaro é esse esse momento né é que talvez tenha sido lançado nos últimos dez anos né mas com mais vigor nos últimos cinco anos com o adensamento das forças de extrema direita no interior do bloco é como que isso né acho que isso é um tema para a nossa reflexão é como que é isso é potencialmente fragiliza essa dimensão da União Europeia como ator global no sentido de ator indutivo né e de pressão junto a estados parceiros ou potenciais parceiros né por meio dos acordos comerciais por meio das parcerias estratégicas né que é um pouco algo que vem na esteira do que comentou aqui tanto a professora Laura mas nesse trecho final a professora Cláudia focando mais na sociedade cívica enfim só trazendo esses elementos fiquem à vontade né não temos uma ordem é que da forma como vocês acharem apropriado se eu puder propor acho que um um elemento que poderia ser útil professor Daniel para essa sua ponderação a atuação da União Europeia diante de ameaças externas acho que nós temos um um exemplo concreto em andamento nestes últimos dias com a crise de migração fabricada pelo regime Alexander Lukashenko da Belarus então é um momento em que se coloca exatamente a necessidade de ação coordenada da União Europeia diante de uma ameaça externa não só é odioso ver estas pessoas sendo usadas como massa de manobra mas tem mais tanto Lukashenko quanto tem uma grande admiração pelo ministro das relações exteriores da Rússia o Sergei Lavrov é um diplomata muito experiente alguém com uma visão muito sólida de história de relações internacionais mas ele fez um comentário outro dia que é sintomático a União Europeia está pagando o preço pela propaganda que faz de um modelo democrático e bem sucedido de organização da vida econômica e da política e é por isso que atrai o interesse de pessoas de outros países para migrarem para lá então neste momento em que a Polônia desencadeia uma crise ainda mais grave do que a da Hungria com relação à União Europeia acho que é necessário que a União Europeia se alinhe com a Polônia e atuem de uma maneira coordenada para combater essa ameaça externa e depois tem diferenças entre os 27 para serem conversadas e acertadas mas eu acho que neste momento não é só pensar o que já seria grave e preocupante milhares de pessoas em temperaturas que podem chegar abaixo de zero com o inverno que se aproxima na fronteira entre Bela Rússia e a Polônia e sobretudo essas pessoas estarem sendo usadas como uma ameaça eu acho que aí nós temos uma uma demonstração cabal com relação ao ao a saída britânica uma mudança na política interna britânica não teria no meu entender o professor Laura professora Cláudia digam se concordam um efeito repristinatório ou seja sai Boris Johnson e o seu partido do governo volta o Reino Unido para a União Europeia não eles saíram e isso eu acho que se fosse o caso daí teriam de fazer uma nova application então um novo pedido e passar por um processo de adesão nós temos um precedente curioso que foi a Noruega que duas vezes disse não para a entrada na União Europeia mas a Noruega pelo menos nunca ingressou quando a gente vê o papelão que os britânicos fizeram com o Brexit eu sou obrigado embora não tenha nenhuma simpatia por ele a dar uma certa razão ao general de Gaulle quando ele se opôs ferozmente enquanto ele estava por aí que os ingleses entrassem na então comunidade econômica europeia obrigado eu penso que também haverá espaço para dar aqui um um contributo em em resposta a algumas das inquietações que nos chegaram da audiência eu eu ouvi com muita com muita atenção a intervenção do 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 professor Paulo em relação ao Brexit e à à deriva iliberal na 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 Europa Central e e de leste e e relacionado com isso o professor Daniel questionou-se sobre se isso se essa se esse desenvolvimento na Europa Central ali de leste se eu tomei bem nota fragilizaria digamos assim a afirmação da União Europeia como ator global há aqui de facto há aqui de facto questões que que dariam para que estarmos a conversar todo o dia não é? porque são de grande complexidade tem tem diferentes densidades diferentes texturas e portanto eu vou apenas dar aqui mais algumas pistas que porventura poderão poderão dar origem a outros outros questionamentos que poderão também ser discutidos ao longo da ao longo do evento de facto nós temos estado a assistir desde desde o início do processo do Brexit portanto de junho de 2016 algo que algo para o qual ninguém estava preparado portanto nem nem mesmo os britânicos nós temos assistido de forma consistente a uma a uma um esforço coletivo europeu neste caso no seio da União Europeia para alavancar a sua a sua componente a sua dimensão de segurança e defesa que já estava a fazer caminho como as suas sementes foram lançadas na década de 90 e depois a primeira década do nosso século assistiu a desenvolvimentos muito interessantes no quadro da chamada política comum de segurança e defesa que o senhor embaixador fez referência e a verdade é que houve aqui um conjunto de fatores que funcionaram como catalisadores desse processo para para uma maior afirmação da União Europeia como ator de segurança global falou-se hoje aqui esta manhã muito no Brexit e eu fiz também referência à eleição de Donald Trump mas antes disso e penso que só falamos levemente desse ator não queria que ele se transformasse num elefante no elefante o grande elefante branco na sala e que foi a Rússia portanto a partir de 2014 com a anexação da Crimeia regressou uma perceção muito forte da Rússia como uma ameaça é verdade que os primeiros sinais foram dados em 2008 por altura das incursões na Abcásia e na Ossétia do Sul quando enfim uma parte do mundo estava distraído com os Jogos Olímpicos em Beijing de facto a Rússia começou a dar sinais de uma maior assertividade agressiva que se tornaram muito exuberantes a partir de 2014 portanto a partir de 2014 como eu procurei também dizer pese embora não tenha detalhado a União Europeia que já estava fragilizada com um background com antecedentes de crise económica e financeira que pôs em causa digamos assim a sustentabilidade da sua zona euro começou a ter preocupações de segurança mais evidentes portanto que se juntaram às preocupações económicas financeiras de integridade da zona euro de estabilidade da Grécia enfim do sul da Europa em particular da Grécia e de Portugal e de Chipre que passaram por momentos muito complicados como se lembrarão e a própria Irlanda e portanto a partir a partir do Brexit com a perspectiva da saída de uma grande potência militar de uma de um de um ator nuclear com assento na com assento no Conselho no Conselho Penente das Nações Unidas de facto a União Europeia começou a evitar esforços sob o impulso franco-alemão a evitar esforços no sentido do fortalecimento do seu pilar de segurança e defesa e nós vimos isso quando foi lançada a estratégia global ao qual eu fiz referência e mais recentemente a bússola estratégica chamada Strategic Compacts e ainda mais recentemente há poucos há poucos meses o lançamento da chamada Global Gateway quer dizer está muito claro para hoje falou-se muito aqui na digamos no lastro normativo na agenda normativa muito associada à tradição da União Europeia como poder civil ou civilizante mas está muito claro para a União Europeia que estamos de regresso ao mundo vestifaliano portanto que o aliás o professor Daniel falou fez referência a isso na abertura quer dizer estamos de regresso ao mundo vestifaliano e apesar da União Europeia ter instrumentos e ferramentas para sobreviver alegramente no mundo pós-vestifaliano o poder civil o poder o soft power já não é suficiente it's not enough e portanto a União Europeia de uma forma muito realista ou realística tem procurado dar sinais de capacitação a esse a esse nível e naturalmente o Brexit o Brexit deu aí um deu um contributo muito muito importante para esse processo que é um processo agora digamos emendando no debate que foi lançado pelo professor Paulo o Brexit que com o qual eu concordo um erro absolutamente colossal que vai 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 que os britânicos vão ter que pagar um preço muito caro por ele sobretudo a geração mais 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 jovem mas a verdade é que este este Brexit funcionou um pouco como vacina como já alguém disse vacina contra novos exits a própria Polónia apesar desta deste deste desta tentativa de mudar as regras do jogo a própria Polónia já veio dizer que não está a conceber as autoridades polacas já sinalizaram que não estão a pensar nem a cogitar um poléxito portanto uma saída da Polónia o professor Paulo falou na Polónia e na Hungria mas podemos juntar a República Checa podemos juntar a Eslováquia em alguns momentos a Eslovénia e portanto de facto houve aqui uma espécie de renascimento da chamada Mitel Europa que está a criar uma divisão muito clara que já era cultural para além de linguística já era cultural entre digamos assim a Europa Ocidental e a Europa Central e de Leste portanto entre East and West que era uma divisão que se pensava que a queda do Muro de Berlim ia diluir ia fazer de alguma maneira evaporar com a adesão destes estados que eu concordo e em particular a Polónia que é um caso mais dramático do ponto de vista histórico não aprenderam com a história e portanto entraram para o vamos lá para o clube das prósperas democracias ocidentais entraram sob protesto porque sempre disseram que entraram tarde que tiveram que esperar muito tempo num gesto de falta de solidariedade em relação à sua experiência pós guerra fria e apesar do custo que tiveram e da espera que tiveram a entrar para a União Europeia de facto estão a assumir aqui uma deriva iliberal a todos os títulos que está a pôr em causa a própria estabilidade eu não diria que naturalmente claro que pode interessar alguns parceiros pode interessar alguns atores focar não é focar focar nestes nestes exemplos de democracia e liberal no seio da União Europeia para dizer que afinal a União Europeia não é assim tão bom exemplo não é não é não é assim um um modelo tão tão bem sucedido mas a verdade é que eu não creio que esta eu não creio que esta deriva que naturalmente está a criar instabilidade está a criar alguma incerteza está a criar ruído nas negociações está a criar está a drenar energias e políticas e diplomáticas e económicas que nesta fase de gestão da pandemia podiam ser dirigidas a um esforço coletivo europeu mais concertado a verdade é que eu não creio que que estão a pôr em causa digamos assim a imagem da União Europeia como um ator como um ator de segurança global só para terminar porque pode haver mais alguma algumas algumas questões para dizer que porque o primeiro não queria que o primeiro o primeiro colega ou estudante ou enfim que nos está a assistir que falou de Boris Johnson e das dificuldades que aliás o professor Paulo também fez referência portanto dificuldades cotidianas não é no aprovisionamento de combustível de frutas de flores eu quando 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 tenho estas discussões agora ultimamente e que relacionadas com o pós-Brexit e com tudo aquilo que está a passar hoje no seio da enfim do do Reino Unido eu eu olho com alguma com algum cinismo e enfim e olho com alguma com alguma perplexidade para o contraste entre esta entre este reino enfim potencialmente desunido porque falou também da Escócia da questão da Escócia e da Irlanda e da Irlanda do Norte este reino potencialmente desunido que todos os dias se vê abraços com problemas de enfim corriqueiros mas que faziam que fazem diferença na qualidade de vida dos britânicos e no bem-estar e no conforto com o contraste também com o último documento estratégico que os britânicos que os britânicos enfim selaram que é o Global Britain quer dizer como é que uma como é que como é que um país que hoje está tão está tão dividido está tão está tão fragilizado com problemas cotidianos tem esta ambição de afirmação no mundo uma ambição até certo ponto desmedida tal como ela ficou vertida no último documento estratégico de Global Britain portanto isto é mais uma enfim mais uma provocação queria deixar à audiência muito obrigada Daniel se eu puder também reagir então rapidamente sei que a gente está aqui já com o nosso limite de transmissão mas né o Juliano tinha aberto uma uma pergunta em adição acho que até ouvindo sua sua mediação Daniel é trazendo né o documento a bússola estratégica né do do Borel nos últimos dias e achei muito interessante um termo que ele usa né de que a União Europeia está vivendo uma contração estratégica então acho interessante a gente aqui falando né sobre parcerias estratégicas e ele muito orientado pelos riscos da contração estratégica da União Europeia apontando essa contração estratégica né numa contração econômica e numa contração demográfica e portanto né o peso né a contração demográfica e essa contração econômica tiveram um certo espelhamento né de que daqui a 20 anos a riqueza mundial europeia vai corresponder a pouco mais de 10% e que também nessa mesma projeção a Europa vai representar menos de 5% da população mundial né e ele vai tentando tatear os riscos dessa contração estratégica advertindo também que há uma certa concorrência valorativa né e uma concorrência normativa importante entre a União Europeia e os concorrentes econômicos né abre aspas nossos concorrentes econômicos tem valores muito diferentes dos nossos representando assim uma ameaça ao nosso poder normativo eu acho que a gente aqui também coloca que os parceiros estratégicos podem ter né valores muito diferentes então tem uma tentativa de subsistir né a essa a essa contra-narrativa né liberal por dentro e por fora né acho que os professores colocaram muito bem né tem um risco que é um risco de né de ampliação de fraturas internas a essa espacialidade europeia e os riscos que se apresentam fora acho que por essa mesma razão né urgente não é o tom do documento Juliano eu não fiz uma análise enfim profunda dele mas acho que não é o tom do documento recolocar né aquilo que foi objeto da nossa da nossa da nossa mesa mas acho no mínimo curioso dizer que tem uma compreensão de mapa né de mapa europeu e de mapa mundo né que é um mapa de contração estratégica da Europa então acho que é isso né que planos estão sendo feitos para que essa contração ela não seja consumada para que essa contração ela ela possa ser contida pelo menos né acho que eram essas as minhas considerações porque acho que os professores também conseguiram lidar bem né com as questões que as questões que vieram Daniel Obrigado Cláudia acho que é isso né a indagação do Juliano me parece contemplada pelas falas o Caio fez uma pergunta diretamente ao professor Paulo conectando a a instrumentalização dos deslocamentos humanos pela Bielorrússia em comparação com o caso turco entendo também que o professor Paulo já deu um retorno ao Caio e considerando que a gente tem um compromisso né com a nossa programação e sobretudo né com os integrantes do nosso painel que se colocaram à disposição para estar conosco por duas horas e a gente já já estourou esse esse prazo queria finalizar então essa mesa agradecendo a audiência por ter nos acompanhado novamente agradecer ao nosso time de palestrantes foi uma manhã certamente de muito aprendizado com reflexões de alta qualidade essa mesa ela está terminando mas certamente o diálogo aqui estabelecido vai seguir por outros meios eu gostaria então só de forma derradeira de deixar o recado né com relação a participação de todos e todas ao longo dos próximos eventos da conferência convidar todo mundo para visitar o site da conferência e checar a programação e com isso finalizar essa que foi uma esplêndida mesa inaugural da conferência internacional de Amonê da FECAP muito obrigado muito obrigada e e e e e